E a dica de hoje vai para problemas com pestana. Só bem que as estalinhas, quando você vai afinar a corda, aí fica dando os estalinhas, isso é fácil de resolver, tá? Então, pessoal, quando vocês estiverem com o violão, a corda estiver fazendo essas estalinhas assim, é bem fácil de resolver. Com um pedacinho de lixa 800, pode ser 600 também, mas a fina é menor, melhor, desculpa. Você vem aqui, pega ela, só dá uma lixadinha no suco da pestana ali, aí ela para. Espero que tenha sido útil novamente. Um abraço a todos.